Todo dia eu chorei, me convence que o céu faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica, escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão, coruja, um só entende quem namora Agora vambora, estamos meu bem por um triz do dia nascer Feliz, pro dia nascer feliz, o mundo acordar e a gente dormir Dormir, pro dia nascer feliz, essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia, em nome do amor Ah, essa é a vida que eu fiz Procurando vaga, eu moro aqui a outra ali, no vai bem dos teus quadris Nadando contra a corrente, só pra exercitar Todo dia é dia, em nome do amor Eu quero acordar e a gente dormir Todo dia é dia, em nome do amor Essa é dia, em nome do amor Eu quero acordar e a gente dormir No vai bem dos teus quadris, nadando contra a corrente, só pra exercitar Todo dia é dia, em nome do amor Todo dia é dia, em nome do amor E eu quero acordar e a gente dormir Se inscreva. Se inscreva.